Geladeiras, fogões e máquinas de lavar continuam livres do IPI até o dia 31 de outubro. Foi pensando nisso que Bruna saiu para pesquisar os melhores preços. Sim, a gente precisa dar uma pesquisadinha nos preços para ver que a redução do IPI economiza bastante o nosso bolso. O resultado no comércio de eletrodomésticos é positivo. A redução do IPI apresentou uma queda de quase 3 bilhões de reais na arrecadação do governo federal. Mesmo assim, o consumidor vai poder comprar ainda com mais 3 meses de IPI reduzido. Desde o início da redução proposta pelo governo federal, o percentual do IPI de geladeiras reduziu de 15 para 5%. Uma diferença que pode chegar a 200 reais na mercadoria. Segundo este gerente, até agora a maior saída foi de máquinas de lavar. O aumento das vendas chegou a 35%. Foi bem superado as expectativas, a gente vendeu muito bem. A gente tinha uma meta para atingir, a gente atingiu a meta graças à redução do IPI. E a gente vem hoje trabalhando muito forte em cima dessa linha, que é a redução do IPI. Essa redução reafirma um compromisso do governo com as indústrias para que trabalhadores não sejam demitidos. De acordo com este gerente, os produtos tinham pouca saída. Tem metas para cumprir, então com essa redução do IPI as vendas aumentaram muito, até um valor consideravelmente bom. Este estímulo à economia foi uma resposta à crise que atingiu o país e o mundo. Eu acredito que vai melhorar ainda mais, porque o mercado até em termos de tráfego movimentou mais, a gente está sentindo essa diferença. A expectativa de venda vai ser maior ainda, porque teve muita gente que não tinha como comprar e vai acabar comprando ainda mais para frente. Então vai atingindo nossas expectativas mais uma vez.